Ué, filho, tá estressado. Não sei, tá bravo. É isso aí? É. Tá louca. Você não tá numa linha que não pode, que tem que andar rápido? Não sei. Ah, então, meu filho. Eba, olha os Minions. Os Simpsons. Nossa, eu amo todos. Eu tô aqui atrás, eu consigo fazer pra mim. Eba, chegamos. Estacionamento. Parque. Eba, olha os Minions. Então, galera, quando a gente chega aqui na Universal, depois de estacionar, a gente passa pra uma avenida cheia de restaurante, lojinhas, aonde nos blogs que a gente leu, aqui é mais barato pra comer e comprar coisas. Tá? Então é bem na entrada, depois você estaciona, você começa a passar por ela. Olha, bem Jerry. Mais tarde, né, Bruna? Não, mas olha que legal essa camiseta que é na Califórnia. Legal. É igual, agora eu vou ver a camiseta que eu gostei. Meu, dá vontade de comprar todas as camisetas, tudo eu vou transformar na dor. Ali, olha ali, ó. Suga. Sede. Ó, tem as coisas do ET. Olha os dois Minions. Ai, olha que fofinho. Olha o ET. Um cara de apaixonado. Gente, olha os Minions. Ai, tô tipo criança. Deixa eu pegar o meu ingresso. Olha a filhinha, gente. E aí passa pela revista. Vamos ver. Galera, a gente comprou o cartão do Go to Los Angeles e agora a gente vai passar já direto na catraca. A Bruna comprou o ingresso normal, então eles escaneam no celular e o meu vai ser o do Go to Los Angeles. Obrigado. Obrigado. Ok. Obrigada. 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 Olha lá. Viu, gente? Super fácil. A gente comprou os dias de 5 dias, eu e o Antônio e a Bruna só um do parque porque ela tá indo pra manhã. Gente, olha o tamanho do castelo. E aí, 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 olha o tamanho do castelo. Um jambalim Contra Surreal Corina? Eu acho que é a ideia que eu não adoro. Você tem uma melhor ideia, Ron? Você tem a sua voz, tudo vai ser bem, mas vamos fazer isso rapidamente. Um filme de Hogwarts. Um livro que eu recomendo é um livro que é um livro que é um livro que eu recomendo, que é um livro que é um livro que eu recomendo, que é um livro que eu recomendo, que é um livro de Bathilda Bagshaw. Eu sou um livro de Hogwarts! Fala galera do Sede, a gente acabou de sair da atração principal aqui, o castelo do Heliporter está lá atrás. E aí, o que vocês acharam? Foi surreal, é incrível, gente! Gente, uma produção! Nossa, você voca a vassoura, você anda no castelo, você participa da batalha, você... Enfim, você passa pelo filme completamente, como se estivesse lá dentro, é ação o tempo todo. É como se fosse uma montanha russa. Nossa, é muito divertido o efeito dos telões. Incrível, porque é uma sensação, é uma mistura de montanha russa junto com 4D. Então, tem fogo, tem água, tem tudo! É surreal! Vale a pena, muito a pena pegar tudo! E se tudo der certo, a gente conseguiu registrar maiores detalhes também, tá? Aguarda lá! Vamos ver se deu certo! Vamos ver se deu certo! Val issues e tudo agora! Vamos lá, desculpa! Tudo bem! Vamos lá, desculpa! Val-de-lá! Val-de-lá! Vai! Duque! Doque! Vamos! Três! 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 Doque! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que a gente veio na primeira mesmo? Tem que adiantar a fila pra gente Vai cair, vai cair, vai cair Ai meu Deus Molhou tudo já Nossa, me molhou Gente, olha a queda agora Agora a gente... Vamos Gente, olha a queda agora Tem, 9, 8, 6, 6, 5, 4, 1, 2, 1 Ainho Ohhoho... Qualm Oh meu Deus, meu Deus, meu casaco! Demais, demais! Você mandou um casaco! Joga lá no sede, moços aí Eu olho! Mas é assim, eu nunca fico chegando Fala galera! A gente decidiu vir comer no Raja Café Aqui no Universal Tem várias recomendações positivas Então a gente vai experimentar Eu já comi na Argentina, gostei muito Então vamos ver como é o daqui da Universal Studios Então é só mais uma dica Ele fica fora do parque A galera indicou o princípio A gente tem atenção no preço Porque dizem que lá dentro não é bom E é muito mais caro Então a gente vai experimentar aqui fora Fechou? Eu vou gostar, certeza! Gente, super aprovado Tá muito bom o meu peixe E aí Antônio, tá bom o hambúrguer? Tá ótimo! E aí Bruno, e a massa? Ótima! Então pode colar, tá aprovado pelo sede, gente! Tchau! 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 Tchau!